Música Pazes Coelho e Alberto João Jardim discutem hoje o plano de resgate da Madeira. Música É dia de festa, Eusébio faz hoje 70 anos. Música No continente eu conto com mais. E eu conto tudo o que preciso, sem abdicar de nada. Por isso, todos os meses pode contar com a revista Continente Magazine. Uma revista onde encontra tudo o que precisa para tirar mais prazer da vida. Continente Magazine, por apenas 1 euro com 50% de desconto em cartão. Conto com mais, conto com o continente. Eu conto com o continente. Música Bom tarde, a Polícia Judiciária organizou esta manhã uma conferência sobre as fraudes no Sistema Nacional de Saúde. O Governo não revela os números de fraude em Portugal, mas Paulo Macedo refere apenas os números da Organização Mundial de Saúde. O Governo não revela os números de fraudes no Sistema Nacional de Saúde no Sistema Nacional de Saúde.